Será que existe algum remédio que tem a mesma eficácia dos antidepressivos para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, mas que não piora a libido? Pelo contrário, melhora a nossa disposição, que leva a perda de peso, que melhora a nossa concentração e melhora a nossa saúde física? Esse remédio mágico existe, é a atividade física aeróbica. Hoje eu vou mostrar um trecho da minha entrevista com o personal trainer Eduardo Rocha, lá do Hospital das Clínicas, um dos maiores especialistas do Brasil em atividade física para a mente e para o cérebro. Ele vai falar tudo sobre isso e no final do vídeo eu vou dar uma dica prática de como você pode colocar a atividade física de uma forma eficiente, fácil, barata e já ter uma melhora no seu humor a partir de hoje. Eu estou aqui com o Eduardo Rocha, que é personal trainer formado pela Unesp, com especialização em saúde mental pela USP. A gente se conheceu quando eu trabalhava lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do HC aqui de São Paulo. Então é um personal trainer que trabalha com a mente, uma coisa rara e diferente, mas muito importante. E ele é sócio-proprietário do Movimente, que é um núcleo de reabilitação física especializada em saúde mental. É isso, né Edu? Edu, muito obrigado por estar aqui, admiro muito o seu trabalho. E hoje a gente vai conversar sobre ansiedade e atividade física, é isso? Exatamente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui perto de vocês e falar um pouquinho da minha experiência, tanto na parte prática como na parte de pesquisa nessa área de exercício e saúde mental, especificamente com ansiedade. Ótimo, maravilha. Espero que seja bem proveitoso. Edu, eu posso chamar de Edu, né? Lógico, claro. Edu, eu bato muito nessa tecla, né, tanto nos meus pacientes aqui no consultório, também nos vídeos, né, que eu faço pro canal do YouTube, a importância da atividade física, né? Claro, eu não sou especialista nisso, mas a gente vê que é um divisor de águas. Mas eu queria saber de você, assim, qual que é a real importância? Qual que é o tamanho, né, da importância da atividade física nessas nossas, né, na nossa caixinha de ferramenta contra ansiedade, né? Qual que é a importância da atividade física nesse tratamento? Sim. É, acho que, pelo que eu tenho visto e acompanhado ao longo desses 15 anos, trabalhando especificamente com saúde mental, o exercício físico, ele é fundamental. Não existe hoje, no mundo da psiquiatria, no mundo do exercício físico e nessas inter-relações, no tratamento do paciente, onde exclua, né, onde não insira uma prática de exercício físico sistematizada, né, onde haja um programa específico pra cada tipo de transtorno psiquiátrico. Perfeito. O exercício físico tem que fazer parte de todo o tratamento. Com certeza. Do início ao fim. Perfeito. E de que maneira, Edu, explicando, né, pro pessoal, né, porque isso não é a minha área, a sua área, assim, eu sempre gosto de saber como que esses nossos tratamentos agem no nosso corpo e no nosso cérebro, né? Como é que o exercício físico atua no cérebro, Edu? Sim. Quando eu vou falar sobre exercício físico e ansiedade, eu gosto primeiro de falar sobre exercício físico e o poder que ele tem no cérebro, né? Então, assim, exercício físico e cérebro. The power of exercise pro cérebro. Perfeito. O poder do exercício físico para o cérebro. Perfeito. Então, eu entendendo ou o paciente, né, ou o aluno entendendo qual o poder, qual realmente o poder, né, que o exercício tem para o cérebro, ele vai entender como que ele se torna essa ferramenta tão importante. Perfeito. E qual que é esse poder? Como é que ele age? Tá. Eu, especificamente, eu gosto de falar sobre exercício físico no sentido dele agir depois de um período, né, de adaptação, exercício, em algumas regiões do cérebro, né? Uma região importante do cérebro, ela fica aqui atrás da testa, né? A região do córtex pré-frontal. Uhum. E depois de um período de adaptação do exercício físico, algumas reações começam a acontecer aqui atrás, que é uma região que está muito relacionada à tomada de decisão e ao planejamento. O paciente, quando ele encara o seu programa de tratamento, essas duas situações, a de planejar e de tomar decisão, ela precisa estar muito bem apurada. E o exercício físico vai agir nisso. Ótimo. Como ele faz isso, né? As pesquisas que hoje em dia, atualmente, né, é muito mais fácil a gente conseguir, através de ressonância magnética, através de testes neuropsicológicos, ver como a performance acadêmica, como que a performance neurocognitiva desses pacientes melhora. A memória, a atenção, velocidade de raciocínio melhoram. E o planejamento. Perfeito. O que é fundamental para esse paciente, né? Mas por quê? O que acontece aqui? O que acontece é, existem inúmeros, milhares de micro vasos sanguíneos aqui. Então, é uma região que está, tem muito vaso sanguíneo, né? Principalmente porque precisa de uma oxigenação nessa região. Sim, é de muita energia. O exercício físico, ele vai fazer com que haja, que aconteça a angiogênese. O que vem a ser a angiogênese? É o nascimento de micro vasos sanguíneos a partir de vasos já existentes. Então, o que eu quero dizer é, o paciente começa a praticar exercício físico, principalmente os exercícios aeróbios. Perfeito. Aqueles caminhada, corrida, remo, bicicleta, subir, descer, escada. Sistematicamente, eles aumentam esses vasos, aumentam a rede de capilarização desses vasos. Então, eu... Irriga mais o córtex frontal. Irriga mais essa região que está relacionada à tomada de decisão e ao planejamento. Ótimo. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, que é muito importante, e que eu digo, se a gente compreender essas duas situações acontecendo no cérebro, a gente vai ver que esse paciente, se ele entender, ele fala assim, eu quero usar o exercício físico como ferramenta. Perfeito, perfeito. A outra situação é que existe uma região no cérebro chamada hipocampo. Certo. O hipocampo está relacionado às memórias. Uhum. Então, assim, as memórias e também está relacionado aonde se produz neurônio, novos neurônios. E já está muito bem fundamentado, muito bem estudado, estudado nas doenças como demência, nas doenças como mal de Alzheimer, com o exercício aeróbio sistematizado, ele vai agir, ele vai hipertrofiar através de reações químicas nessa região do hipocampo, fazendo com que aumente o número de neurônios, que nasçam novos neurônios. Então, eu consigo um cérebro com hardware neuronal mais potente. Melhora o hardware do cérebro, constrói mais neurônios, nascem mais neurônios. Exatamente. É como assim, vou dar um exemplo. O meu computador, ele faz tantas funções. Eu coloco mais memória ali. Ele vai fazer o tolo de funções em uma menor velocidade. Então, isso para o tratamento, que envolve a parte medicamentosa, a parte do TCC e as outras coisas, elas se tornam muito mais rápidas, muito mais... Eu gosto muito dessas metáforas. Posso dizer, então, Edu, que o exercício físico é como se fosse um upgrade no nosso cérebro. É isso? Exatamente. Perfeito. E com um efeito colateral maravilhoso, que é aquilo que a gente não falou ainda. A gente falou do cérebro. A gente não falou de um coração mais eficiente, de uma diminuição da situação de níveis químicos, que estão ruins, mas vão melhorar. Claro. E situações que você, estando mais saudável, como efeito colateral de um programa de exercício físico, todas as suas funções neurofisiológicas e fisiológicas vão melhorar. É, o efeito colateral de um exercício físico é saúde, perda de peso e bem-estar. Melhora da qualidade. Bom, então são bons efeitos colaterais, né? Bom, como vocês viram no vídeo, e o Eduardo fala de uma forma muito completa, né? Tem muita autoridade no assunto. O exercício físico é, de fato, um remédio para a mente. Ele muda a forma química e física do cérebro. Mas como que a gente pode implementar? Para a maioria dos pacientes que eu falo sobre isso, eles falam para mim que já tentaram ir para a academia, ou que eles vão tentar se matricular na academia, mas que eles não estão achando que isso vai dar muito certo. E, de fato, ir para a academia é uma coisa que não funciona para a maioria das pessoas. É claro que você pode tentar e pode dar certo, mas as chances são que, se você tentar começar a ir na academia, tendo um tempo parado, estando com um quadro de ansiedade e depressão, você vai fazer alguns dias, vai ficar dolorido, dolorida, e vai acabar desistindo depois de algumas semanas. O que os estudos mostram que tem a mesma eficácia da sertralina, que é um dos antidepressivos mais eficazes do mercado, para o tratamento de ansiedade e de depressão, é simplesmente uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes por semana. Então, eu digo sempre que para a gente colocar um hábito na nossa vida, esse hábito tem que ter 3 características. Ele tem que ser rápido, fácil, barato. E, se for gostoso, é melhor ainda. Caminhada tem essas 3 características. É rápido, a gente não precisa comprar equipamento, não precisa comprar um tênis especial. É fácil de fazer. Claro que se você tiver todas as condições físicas, caminhada é algo que a gente aprende desde criança, desde bebê. E é barato, você não gasta dinheiro. Então, se você puder começar a fazer uma caminhada de 30 minutos somente 3 vezes por semana, você vai começar a notar uma melhora imediata no humor e, depois de 3 meses, você pode ter um benefício tão alto quanto um paciente que usa um antidepressivo como a sertralina. Bom, esse é o recado do vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários qual a experiência de vocês nesse início da atividade física. O Edu tem vários métodos para fazer com que a pessoa com ansiedade e com depressão comece a sair da inércia e fazer atividade física. Ele tem uma técnica chamada BRS, que é uma técnica muito específica para isso. Mas essa caminhada de 30 minutos 3 vezes por semana já faz diferença no seu humor, na sua depressão e na sua ansiedade. Bom, vou ficando por aqui. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like se você gostou do vídeo. Um forte abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.